Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, você está na Alexandrismos e no vídeo de hoje eu vou te contar quanto custa a bunda da Kim Kardashian. Quanto vale essa bunda, meu amor? Vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite, hoje é a hora que você estiver vendo isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem. Bueno, no vídeo de hoje, a gente sabe que os famosos, eles gastam muito dinheiro com as imagens deles. As mulheres, então, muito mais, gastam dinheiro para mudar o corpo, para botar uma coisa ali, tirar um negócio dali, comprar um negócio novo, né? Porque, inclusive, no meu livro eu falo que o corpo se tornou um produto. A gente pode comprar cada parte do corpo e adquirir um pedaço, né? O capitalismo chegou para que a gente possa industrializar, comercializar corpos. É uma coisa bem doida se você pensar, e é doida mesmo se você não pensar, é doido de qualquer jeito, né? E aí, esse vídeo é uma grande inspiração para a gente entender, para a gente entender quanto custa a bunda da Kim Kardashian. Bom, antes de tudo, quem é a Kim Kardashian? Pode parecer uma pergunta idiota para muita gente, mas tem gente que não sabe quem é a Kim Kardashian. Ou então, tem gente que sabe e já associa logo bunda a Kim Kardashian. Antes de mais nada, eu quero falar para vocês que os links de tudo que eu estou falando aqui, de matérias e prints, está tudo aqui na descrição do vídeo, para depois você ver lá as matérias e tudo mais, acho que é tudo verdade, hein? Kim Kardashian é uma mulher que ficou famosa depois de uma sex tape, ou seja, depois de um vídeo de sexo dela com o namorado da época vazar na internet, em 2007. Desde então, ela aproveitou toda essa exposição, transformou o limão na limonada, se bem que tem uma teoria da conspiração de que foi a própria mãe dela, Kris Jenner, que vazou o vídeo de sex tape, né? Para fazer a filha famosa. Mas enfim, a partir disso, a vida dela virou uma grande exposição. Tem um reality show que chama Keeping Up With The Kardashians, que é ela e todas as irmãs dela, a Khloe, a Kourtney, a Kendall, a Kylie e a Kris Jenner, que é a mãe. Então assim, a vida dela se tornou algo midiático a partir disso. Um espetáculo midiático e super lucrativo. Mas quem fez a bunda da Kim Kardashian se tornar o que ela é hoje, né? Uma grande referência, um padrão de beleza. A grande verdade é que começou com a Kim, mas as Kardashians, se vocês depois quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Sobre como as Kardashians tornaram o padrão de beleza completamente diferente. Elas trouxeram um novo padrão de beleza. Elas engordaram o padrão de beleza, porém, adicionaram partes no corpo, né? Do que é visto como padrão e belo e desejável, que você só consegue ter com plásticas, com cirurgias plásticas. Então é uma outra questão. Se você quiser esse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo. O que fez a bunda da Kim Kardashian se tornar o que ela é hoje, foi uma mistura de mídia e demanda. A grande verdade é que ninguém ia se interessar em ter uma bunda perfeita e um corpo perfeito, se esse assunto de ter um corpo perfeito, um corpo X e assado, não fosse algo super lucrativo. O que faz a engrenagem da indústria girar e funcionar. Você mantém essa indústria sempre funcionando com a sua própria insatisfação. Quanto mais você fica insatisfeita com o seu corpo, com a parte do seu corpo, você quer mudar, você quer comprar, você quer consumir. Então isso faz a indústria girar. Eu já falei isso, inclusive, no meu livro aqui nesse canal, que quando a gente se sente insatisfeita, quando a gente quer mudar algo na gente, a gente quer, ah, uma nova plástica, um novo negócio, um novo daquilo, isso faz a indústria girar. Porque ninguém quer, na verdade, que você emagreça ou que você seja padrão. Eles querem que você permaneça em constante insatisfação, porque é isso que dá dinheiro. Bom, vamos voltar pra bunda da Kim Kardashian. Segundo a revista italiana Grazia, Em 2014, Kim Kardashian fez um seguro de sua bunda no valor de 21 milhões de dólares. O equivalente hoje a quase 70 milhões de reais. Imagina, sua bunda vale 70 milhões de reais. Meu Deus. E de acordo com a revista, ela paga um valor de 5 mil reais por dia, que é mais ou menos 20 mil reais, pra manter as suas roupas ajustadas e sempre com o caimento perfeito na bunda. Calça, saia, vestido, o que for. Tá vendo, gente? Fica a dica aí. Pra quem tem problema com encontrar roupa pra bunda grande, porque fica larga na cintura e apertada na bunda, a dica é essa. 20 mil reais por dia, você mantém as suas roupas todas em dia. Fica a dica quem puder gastar esse dinheiro e fala depois como é que foi, tá? Você vai estar vendo esse vídeo, porque provavelmente deve estar em Paris, comprando roupas e ajustando pro tamanho do seu corpo. No mesmo ano, em 2014, saiu uma matéria na revista inglesa, Closer, com a Kim na capa, e a manchete na capa era Obcecada Obsessiva. Kim Kardashian gasta 12 mil libras para deixar o seu bumbum cada vez maior. 12 mil libras? Aí, meu amor, é... A conta, a libra esterlina, tá quase 5 reais. Você vai jogando pra cima, lalalalala. É 80 mil reais, por aí. Essa matéria, ela deu uma circulada no mundo todo. Da final de contas, a Kim Kardashian é conhecida no mundo todo. Ela tem mais de 100 milhões de seguidores no Instagram. Ela é muito famosa. E essa matéria repercutiu aqui no Brasil. E uma fonte do jornal Extra, aqui do Brasil, falou um negócio, olha só. A Kim está se concentrando demais em seu traseiro ultimamente. Ela está se tornando quase obsessiva. Ela diz que quanto maior for o seu bumbum, mais sexo ela se sente. A Kim diz que quer um bumbum que salte aos olhos, que todo mundo perceba. Faz parte de sua marca, né? A bunda dela é parte da marca dela. Não é à toa que se você pensa nela e pensa em bunda, faz todo sentido, porque é isso que ela vende muito, né? Ela vende imagem como tudo, mas a bunda dela é o grande acontecimento. A bunda dela é parte da marca dela, porque ela ganha muito dinheiro com isso. Ela ganha muito dinheiro com o corpo dela e com essa bunda dela. Aliás, nada mais justo do que investir na bunda, né? Você investe na bolsa? Não. Tu investe na sua própria bunda pra tu ganhar mais dinheiro. Faz todo sentido. Imagina o que ela deve fazer com aquela bunda. Mas hoje a gente sabe que ela é, sim, uma mulher empreendedora que soube fazer dinheiro trabalhando com a própria imagem, mas a gente sente o reflexo do que ela causou na sociedade como um todo. A Kim refletiu muito esse ensinamento de trabalhar com o corpo, de vender a perfeição, e essa bunda perfeita, e o corpo perfeito. E isso reflete em muitos influenciadores que temos aqui no Brasil. E é de forma super negativa. Outra coisa que você precisa saber, os rumores de que ela teria colocado implante na bunda sempre aconteceram. Sempre foi falado sobre isso. E ela sempre negou. Tanto que bem antes disso, dessas notícias todas, em 2011, tem um episódio de Keeping Up with the Kardashians, que é o reality show dela, que ela faz um raio-x da bunda pra mostrar que não tinha nada. Aí ela fala no episódio, nossa, mas que pessoa normal faria isso com a sua própria bunda? Botaria um implante na bunda? Eu nunca faria isso. E ela disse que a bunda dela cresceu normalmente sozinha. Quando a gente vê foto de antes e depois dela, é um pouco impossível de acreditar, porque a bunda dela, ela continua magra, né? A bunda dela não tem como ser daquele tamanho. Sozinha. A gente não cresce só a bunda. Seria um sonho, né? Ah, eu quero engordar pra crescer só a minha bunda. Eu tô querendo emagrecer só essa papada aqui. E eu queria tirar também, acho que se eu cortar o maracujá, talvez eu consiga tirar... Sabe, não existe isso. E se você ainda não é inscrito nesse canal, faça a favor de se inscrever e deixar seu bom like pra mais vídeos como esse, né? Pelo amor de Deus. Mas que pessoa normal faria um implante na bunda? Ora, 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 minha querida. Todo mundo faria. A grande verdade é que o Brasil é o segundo lugar no ranking em cirurgias plásticas, perdendo apenas pros Estados Unidos. Sendo que os Estados Unidos tem o dobro de pessoas no Brasil. E se você parar pra pensar, estatisticamente, o Brasil faz mais cirurgia que os Estados Unidos. E isso só é reforçado o tempo todo, sabe? O número de cirurgias plásticas e estéticas em adolescentes também só cresce. E o próprio médico da Kylie Jenner, que é a irmã da Kim Kardashian, falou que acha que é a influência da Kylie na sociedade. Todo feliz, falando que ai, que bom, muitos adolescentes agora estão tendo autoestima e se empoderando fazendo cirurgia. Uma grande maluquice. Uma sociedade inteira obcecada por padrões e pelo corpo perfeito faria cirurgia na bunda. Botaria implante. Eu mesma botei gordura no meu corpo. Eu, quando eu fiz a liposcultura, vocês querem um vídeo sobre a minha liposcultura? Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo pra eu saber. Porque assim, quando eu fiz a liposcultura, tiraram 9 litros de gordura do meu corpo e 2 litros foi colocado na minha bunda. Sabe o que aconteceu? A minha bunda inteira sugou aquela gordura porque meu corpo não foi projetado pra ter gordura na bunda. Não foi. E simplesmente virou celulite. Eu nunca tive muita celulite. No vídeo da celulite eu falo sobre isso. Eu mostro as minhas celulites nesse vídeo. Mas eu não tenho muita celulite. Tudo que eu tenho foi injetado na minha bunda. E isso é um assunto muito sério, tá? Injetar a própria gordura? Nem tanto. Mas é uma coisa que não funciona tanto também. Né? Você vê que eu tenho essa experiência. Eu mesma aconteceu isso comigo. Mas existem implantes e substâncias químicas que são injetadas na bunda que são perigosíssimas à saúde. Em agosto de 2018 eu fiz um vídeo sobre isso. Saiu uma matéria de que 4 mulheres morreram por conta de procedimentos estéticos feitos lá com aquele Dr. Bumbum. Lembra do Dr. Dr. Bumbum? E outros carniceiros também. E eu não sei se vocês sabem mas uma atualização desse cara ele foi preso depois disso o Dr. Bumbum e ele simplesmente foi solto em janeiro com habeas corpus. Então deve estar foragido por aí sei lá onde é que ele está. Enfim. O cara matou um monte de mulher e está solto já, né? Esse é o nosso país. Aliás, eu não sei se vocês lembram o que aconteceu com a André Surak, né? André Surak que era a Pony Cat participou da fazenda e ela tinha prótese na bunda ela tinha botado aquele PMMA ela passou e documentou e mostrou na internet um sofrimento dela gigantesco no final de 2014 início de 2015 por conta de uma aplicação de hidrogel e PMMA também conhecido como metacril na bunda nas nádegas o que aconteceu? O hidrogel não foi absorvido pelo corpo e ele começou a incomodar a perna da Andressa e aí depois com muitos exames indo a médicos ela descobriu que o hidrogel ele tinha grudado nos músculos da nádega das pernas e tava necrosando os tecidos dela uma coisa horrível quem viu foto disso foi uma coisa horrível tanto o hidrogel quanto o PMMA eles são muito parecidos são produtos parecidos a diferença que a proposta do hidrogel é que ele vai ser absorvido pelo corpo já o PMMA que é o metacril ele fica lá no seu corpo pra sempre não tem volta você botou não tem volta é definitivo e fica no seu organismo para o resto da sua vida isso é uma coisa super séria a que ponto a gente chega e que preço que se paga pela beleza sabe o que que se faz em nome da beleza quanto é que tá valendo a nossa vida em nome de uma beleza padrão quanto é que tá valendo a sua vida a gente para pra se perguntar quando a gente vê esse tipo de notícia de matéria de bunda de botar coisa de bunda famosa mudou o corpo e tal não sei o que se essas mulheres estão com saúde mental pra fazer tudo isso pra levar esse tipo de vida de obsessão com o próprio corpo com a própria imagem e tem que mudar e tem que mudar e tem que botar e além de tudo será que elas pensam em outras coisas se não o próprio corpo mas olha isso em setembro do ano passado em 2018 a Folha publicou uma matéria com o seguinte título Kim Kardashian diz em programa no reality show que não gosta de ter bumbum grande olha a frase dela choro todos os dias gente depois da gente falar aqui que ela quis ter a bunda dos sonhos que ela gastou uma fortuna com a bunda dela ela odeia agora ela odeia a bunda dela no reality show a Kourtney que a irmã falou quando ela falou que chora todos os dias ela falou ai realmente quando você senta a sua bunda tá muito grande fica muito gorda fica enorme e ai a Kris Jenner repreendeu a Kourtney e falou para com isso ai a Kourtney falou ai mãe ela gosta de ter a bunda grande não tô falando nada ofensivo ela só tá bem grande foi ai que a Kim falou não eu não gosto não eu choro todos os dias por isso agora dentro de você aí da sua cabecinha será que você não desconfiava disso? por mais que ela a mãe dela e a mídia toda tenham construído todo um espetáculo em cima disso o padrão sempre vai ser o padrão uma pessoa que construiu a sua carreira com a sua imagem com o seu corpo e agora odeia o próprio corpo chora todos os dias pelo próprio corpo reflete na gente a pessoa do tamanho dela com o alcance que ela tem tudo isso reflete na gente na forma como a gente pensa o nosso próprio corpo um grande exemplo disso é a Jennifer Pamplona a Jennifer Pamplona ela no meu livro eu cito o caso dela ela é uma brasileira que mora no exterior e ela simplesmente gastou quase 2 milhões de reais pra ficar igual a Kim Kardashian e mesmo assim ela não está satisfeita ainda ela já fez 3 cirurgias na bunda e ainda acha que a bunda dela não é igual a da Kim Kardashian como é que vai ser pra Jennifer quando a Kim simplesmente tirar o que ela tem na bunda ou sei lá diminuir a bunda dela como é que vai ser pra essas mulheres todas que se inspiraram nela que agora ela odeia a bunda dela o que a pessoa vai sentir a pessoa vai começar a se odiar também e falar calma aí então agora é feio merda e agora eu botei isso que é definitivo o que eu faço agora isso tudo não reflete apenas na gente isso reflete a gente quem a gente é mas eu acho importante que a Kim tenha falado que ela não gosta do corpo dela que ela não gosta da bunda dela mais sabe que ela chora todos os dias pra que todo mundo tome um porradão na cara e fale assim caraca eu queria ser igual e agora ela não quer mais ser assim o que eu faço agora isso reflete muito a gente reflete quem a gente é o que a gente pensa a gente se inspira nessas pessoas eu não eu sei eu tô falando no geral essas pessoas influenciam a nossa vida de alguma forma e será que a gente vai caminhar pra uma sociedade que a gente vai refletir antes de fazer alguma mudança drástica no nosso corpo será que a gente vai caminhar pra uma sociedade que essas celebridades essas pessoas famosas elas vão refletir antes de mudar o próprio corpo delas e antes de passar isso pras pessoas e falar que não é mentira eu não botei nada quem faria isso depois vai lá e quer tirar depois vai lá e chora todo dia por isso olha que loucura e parece que é da família porque a própria Kylie Jenner também ficou anos e anos e anos mentira um ano e meio com a porcaria da boca dela do tamanho desse tamanho todo mundo desse tamanho a boca dela todo mundo falando que ela tinha coisa na boca e ela falando que não que era natural que era maquiagem começou a vender maquiagem pra caralho vendeu toda a maquiagem do mundo começou a botar aqueles produtinhos que sugavam o lábio torturantes muita gente se machucou com aquilo e simplesmente depois ela foi lá e assumiu que ela botou preenchimento labial isso influencia um monte de gente isso é perigosíssimo será que um dia a Kim a Kylie todo mundo elas vão acordar e entender o efeito negativo e desesperador que isso causa nas pessoas nas mulheres será que ela vai entender isso? com tanto dinheiro marcas e mídia envolvida será que ela vai acordar pra isso? então a resposta pra pergunta que eu faço no início do vídeo é quanto vale a bunda da Kim Kardashian? sabe qual é a resposta? não tem preço não tem saúde mental que aguente uma vida em busca de um padrão de beleza e um corpo perfeito que nunca vai existir e quando você chega nele quando você vai lá conquista e faz o corpo igual da famosa mudou e agora é diferente quando você chega onde você quer chegar a chegada ela muda de lugar a linha de chegada ela vai mais pra frente e você tá sempre atrasada tá sempre insatisfeita você nunca chega lá e olha só se for pra chorar todos os dias não é por causa da bunda não é por causa do corpo é chorar todos os dias olhando no espelho e falando assim meu Deus que pessoa maravilhosa que você é que eu amo muito você é maravilhosa é por isso só pode chorar por isso entendeu? chorar por causa do seu corpo não para com isso porque até a Kim Kardashian tá chorando até ela que é milionária que tem a vida perfeita tem a porra toda tá chorando por causa do corpo dela e você aí fazendo agachamento fazendo um monte de coisa botando coisa na bunda mudando a porra toda pra ficar com a bunda igual a dela e ela vai lá e muda e ela vai lá e chora e fala que odeia então abre os teus olhos se liga meu amor você vale muito quanto vale a sua vida quanto vale a sua bunda quanto vale o seu corpo não tem preço não tem saúde mental que aguente toda essa pressão entendeu meu amor? então olha só sugiro a você que se você quiser desconstruir esses padrões começar a se amar se aceitar continue assistindo Alexandrismo tem vídeos aqui do lado tem a Eva também aqui do lado mas tem vídeos aqui do lado pra você assistir se desconstruir clica aqui clica aqui se inscreve no canal tá bom? pelo amor de Deus comenta aqui embaixo o que você achou e um beijo e um queijo com arégano em cima e um beijo com arégano em cima